Olá, sou a família da Escola Pública de New Bedford. Meu nome é Eliane. Hoje vamos aprender a navegar a página do website do TN. Para mudar o idioma da página de inglês para português, dá um clique aqui na direita. Se quer as informações do teu caso do PBT, dá um clique aqui à esquerda. Se quer solicitar uma substituição do portão do IBT, também abaixo, aqui na esquerda, pode dar um clique. Se quer mais informações, pode chamar para 1-800-997-2555 para obter mais informações. Muito obrigada.